Ainda não comecei reforma administrativa. Eu disse que no mês de setembro nós podemos incluir, excluir ou mudar de um lugar para outro. O Paulo Roberto da Iluminação vai para onde? Não, ele já está. Não tem esse negócio de vai para onde não. Ele ontem me questionou, já está. Não está vai para onde não. Ele já está na administração. E a Terezinha Medeiros? Ainda não está, mas está beneficiado com várias outras coisas na administração pública de Terezinha.